E aí, tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, da Atualizo, e hoje eu tô aqui pra mais um Drops Perguntas e Respostas. Vinícius, afinal, como é que eu vou saber se o meu cartão do Inter é débito ou crédito? Pessoal, muito simples. Vai ali no teu aplicativo e clica no cartões, o primeiro botão que vai aparecer no app do Banco Inter. Se ali no limite aparecer 000, o teu cartão é débito. Se aparecer limitezinho de qualquer valor, crédito, 50 pilas, 150, 100, ele tem a opção de crédito, consegue fazer compras parceladas. E lembrando que o cartão de crédito também é débito, ele é múltiplo, ele vai funcionar tanto pra débito e pra crédito. Tu sabe qual é a diferença de débito pra crédito? Crédito é quando tem um limite dado pelo banco e tu consegue parcelar as compras. Débito não tem, tem que ter saldo na conta que ele vai debitar, ele vai pagar na hora à vista. Então, é só clicar no botão cartões, se aparecer um limitezinho ali, teu cartão é crédito e se não tiver, teu cartão é débito. Eu espero que vocês tenham ajudado, se sim, deixe teu like se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!